Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunha Escrita de Brasília. Estamos aqui no nosso livro Vigiar e Orar e pelo nosso querido Irmão José, uma psicografia de Carlos Baccelli, pela editora Didier. Às vezes a gente fala o nome da editora e às vezes a gente esquece de falar, mas aqui é a editora Didier. Nem sei se é assim que se fala. Estamos aqui na lição Valores e Irmão José nos diz o seguinte, o que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti, a tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro muita gente o tem, o que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria, não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Que linda essa lição, né, meus amigos? Os valores, e isso nós sabemos, sabemos com muita propriedade que o que nós somos é o que vale e ninguém nos tira. Tivemos tantos exemplos, tantos exemplos tristes ao longo da história da humanidade. Tivemos, acredito que um dos mais recentes, notoriamente conhecidos, são os casos da Segunda Guerra Mundial, os diversos judeus, mas também minorias que eram realmente sacrificadas. uma coisa assim, absurda, há tão poucos anos, não tem nem cem anos que aconteceu. E ali se tirava a dignidade humana, naqueles campos de concentração, a grande maioria eram de judeus, mas também tiveram negros, ciganos, pobres, aquelas pessoas em situação de extrema pobreza que já havia naquela época, e que ali se tirava tudo deles. Tudo, família, dignidade, aqueles seres humanos ficavam expostos à maior crueldade, que uma das maiores crueldades que podemos conhecer nos tempos modernos. E isso sempre foi ao longo aí das humanidades, da história da humanidade, infelizmente a gente teve vários exemplos assim. Mas aqueles valores que essas pessoas tinham. E alguns sobreviveram para contar as atrocidades que passaram e ainda dar o exemplo de sobriedade, de ética, de moral, que mesmo depois de terem passado por tudo aquilo, eles ainda, obviamente, continuaram com seus valores. Então, esses valores ninguém tira. E o que são esses valores? É aquilo que nós carregamos e que pertence a nós. A nossa alegria, a nossa disposição, o nosso entendimento real da vida. Esses são os valores positivos. E os valores negativos? O ódio, o rancor, a mágoa, nada disso ninguém tira de nós. Mas a lição aqui é no lado positivo, de preservarmos esses valores, de lembrarmos que as questões materiais, essas passam. dinheiro? Dinheiro, muita gente tem, como ele nos diz aqui. E ele nos faz reflexionar para que a gente adquira, então, sabedoria com esse dinheiro. Aproveitemos esse dinheiro para adquirir a sabedoria. Juventude, ela passa na outra lição, o irmão José nos chama a atenção. Juventude, beleza, não resiste à ação do tempo. A parte material não resiste, mas a beleza do nosso espírito, a beleza do nosso exterior, essa sim permanece. E mesmo que venhamos em outras reencarnações e somos belos espiritualmente, a reencarnarmos em um corpo não tão belo nos padrões da beleza terrena, nossa alma transparecerá a beleza. E quantas vezes nós já encontramos pessoas que não são tão belas, mas que traduzem, trazem em si uma luz interior tão grande e que nós achamos aquela pessoa tão bonita porque ela espelha a beleza da sua alma. Então, meus amigos, tenhamos dentro de nós essa certeza, essa convicção de que o que é nosso ninguém tira, os nossos valores são nossos, mesmo diante de situações extremas, como foram os exemplos que eu dei aqui no início do nosso comentário. Tudo o que é material passa e se deteriora, mas tudo que é interior nosso fica e permanece. Que os nossos valores sejam baseados na ética, na moral do evangelho de Jesus, na compreensão dos valores do bem, do amor, da indulgência, da capacidade de nos colocarmos no lugar do próximo, ou seja, da empatia, que esses sejam os nossos valores e que se por acaso ainda não cultivamos um deles ou que estejamos assim meio mais para lá do que para cá, na nossa caminhada, nós nos esforcemos por cultivar os valores do Espírito, que esses, como dizia Jesus, a traça não come, nem a ferrugem destrói. Pensemos nisso, mas pensemos agora, comecemos a pensar e reflexionar desde hoje. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto